As vezes que eu te vejo Eu sinto algo que me espanta Meu coração bate forte Chega a me dar um nó na garganta Beleza tem um limite Porém você já ultrapassou Cada parte do seu corpo Que óleo me deixa louco Me transmite mais amor Meu bem, vamos esquecer Tudo que nos atrapalha Vamos fazer com o amor Um paraíso sem falha Me perdura no pescoço Me beija e me aperta Amor igual esse nosso Acontece na hora certa Teus olhos brilhando sempre lábios Corados por natureza Pescoço todo enfeitado Com joias finas Com joias finas Quanta beleza Um paraíso sem falha Um paraíso sem falha Me perdura no pescoço Me beija e me aperta Amor igual esse nosso Acontece na hora certa Amor igual esse nosso Acontece na hora certa Amor igual esse nosso Acontece na hora certa